Chegou a aula que eu classifico como a aula do Monchaco. Essa aula é assim chamada porque ela articula vários conceitos que a gente viu antes e é como se você estivesse manuseando ali uma coisa articulada, vai pra frente, vai pra trás, poupar. Essa é a aula de hoje. A gente vai articular coisas que a gente viu nos vídeos anteriores sobre SQL alinhado, delete e update. Meu nome é André e esse vídeo faz parte de uma disciplina de banco de dados que eu estou dando na graduação da Unicamp. Eu recomendo que você assista os vídeos anteriores a esse. Então a gente vai retomar um exemplo que a gente tem usado em todos os vídeos. Primeiro são as três tabelas cliente, corrida e táxi. Então cliente e táxi e a corrida liga essas duas tabelas. E uma extensão que eu já tinha usado aqui com algumas pequenas mudanças. Então nessa extensão eu vou acrescentar motoristas. Então eu vou considerar que motoristas dirigem táxi e que esses motoristas se relacionam com a tabela táxi através de uma placa. Então eu tenho o CNH do motorista, o nome. Eu acrescentei um campo se ele está ativo ou não. É um campo booleano, tá certo? E a placa do táxi que ele dirige. Depois eu também tinha mostrado pra vocês que a gente organizava os táxis em filas virtuais. Então essas filas acontecem em zonas. Então eu tenho uma tabela que cadastra as zonas. E depois eu tenho uma outra tabela em que pra cada zona eu tenho o CNH do motorista, a data hora que ele entrou, a data hora que ele saiu e a quilometragem. Tá certo? Bom, então os motoristas, de acordo com o CNH dele, que é uma chave estrangeira, fazem parte de filas em uma certa zona. Tudo bem? Bom, agora a gente vai começar a usar o Monchaco. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou começar retomando um exemplo de Select aninhado. Eu espero que você se lembre que o Select aninhado é quando eu tenho um Select dentro do outro Select. Então vamos analisar em detalhes esse Select. Ele tem um Select dentro do outro, como a gente já viu. O Select de dentro, ele tá selecionando todos os motoristas que estão na fila. Vamos analisar esse exemplo parte por parte. Pra isso, eu vou puxar aqui de novo o meu notebook que eu rodo a partir do Lab2Learn. Se você não sabe o que é isso, você vai ver meus vídeos anteriores onde eu explico isso. E eu vou entrar especificamente nessa pasta, Lab2Learn SQL Taxi. E estou dentro do Taxi 03, Delete e Update. Então aqui, eu já tinha mostrado isso no vídeo anterior. Eu tenho vários exemplos de Delete e Update. E eu tô no estágio agora que eu tô acrescentando tabelas a mais, que tem a ver com o motorista, zona e fila. E os respectivos Inserts. E agora, a gente vai estudar esse exemplo do Update e Select. Tá certo? Bom, então, no passo a passo aqui, primeiro, eu queria mostrar pra vocês que todos os motoristas que eu tenho, tá? Então essa é a tabela de todos os motoristas. E você pode observar que todos eles estão na fila. Certo? Legal. Agora, vamos ver isso aqui. Esse Select Distinct vai me dizer a relação dos motoristas que estão na fila. Então você tem os motoristas ativos, são todos, e os que estão na fila. Então esses motoristas que estão na fila são exatamente esse Select interno que você tá vendo aqui. Daí, agora, o que eu quero é o seguinte. Eu quero, nesse Select alinhado, saber quem são os que não estão na fila. Certo? Então, esse Not In tá pegando o... Tá passando pela tabela de motoristas e pegando aqueles que não estão dentro desse Select. Eu mostrei o Not In num vídeo passado. Então ele vai fazer assim, ó. Vamos ver aqui. Esse Select, né? Ele vai me mostrar que Horácio e Melissa, esses dois motoristas, não estão na fila. Ou seja, se você pegar essa tabela e terá um por um, e checar cada um se tá nessa aqui, né? O Not In. Quem não está, você vai encontrar esses dois caras. Então isso, a gente, é uma revisão de uma coisa que a gente já tinha visto, que é o Select alinhado. Você pode estudar mais esse exemplo, se você quiser. Tá certo? Bacana. Só que eu quero evoluir isso pra um exemplo de usando... Isso a gente já tinha visto. Eu quero agora associar isso a um Update. Certo? Então, o que eu quero fazer é o seguinte. Eu quero... Eu quero que vocês lembrem daquela tabela em que eu mostrei que todos os motoristas estão ativos. Você tá vendo aqui? Agora eu quero pegar aqueles que não estão na fila e quero tornar eles não ativos, tá? Então, deixa eu colocar aqui o nome, porque fica mais fácil de a gente ver, né? Então, quem são? Nesse caso, é a Melissa e o Horácio. Esses dois, eles deveriam ficar não ativos porque eles não estão na fila, tá? Aqui, o Horácio e a Melissa. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou aninhar... Então, eu quero que você observe que eu tô com aquele mesmo Select, aquela mesma construção, né? Com o Not In, certo? Então, que o CNH não está aqui a mesma construção, só que agora, ao invés de ir por fora, eu ter um outro Select pra mostrar esses caras, eu vou atualizar a tabela. Então, eu vou dizer o seguinte, olha. Update Motorista. E eu vou dizer que o campo ativo vai se tornar falso, onde ele não esteja na fila. Então, pra todos aqueles que não estão na fila, eu vou tornar o campo ativo falso, certo? Então, vamos ver isso aqui funcionando. Esse campo aqui, isso aqui é exatamente aquele comando lá. Eu vou rodar ele. Agora, vamos de novo listar o nome de todos os motoristas aqui. Então, você vai perceber agora que ele atualizou Horácio e Melissa, né? Como falso, porque nenhum dos dois estava na fila, certo? Então, isso é como eu aninho um Select dentro de um Update, ok? Bom, eu posso fazer a mesma coisa... Ah, gostou aí, né? Chupa! Com o Delete. Como é que você vai fazer isso com o Delete? A mesma coisa. Bom, vamos imaginar que eu quero ser mais rigoroso. Ao invés de dizer que eles não estão ativos, eu quero excluí-los. Claro que esse exemplo é um exemplo meio arrumado, é estranho excluir gente só porque não está na fila. Mas é só pra gente testar o comando, tá certo? Então, eu peguei a mesma construção de novo, que é o CNH Notting na fila, né? Aquela mesma construção. Aí, eu fiz assim, olha. Delete from motorista where ele não está na fila. Certo? Então, vamos lá. Eu vou trazer aqui o exemplo, né? Então, eu vou rodar agora ele aqui. E aí, se eu der o Select Act agora, vocês vão perceber que Horácio e Melissa que deram o falso aqui, eu excluí, estão vendo? Eles não estão na fila, tá certo? Então, esse exemplo serviu pra mostrar pra vocês, é um vídeo curto, que serviu pra mostrar pra vocês como é que vocês fazem essa combinação entre comandos. Então, eu posso, de fato, aninhar o Select dentro de outros comandos do SQL. E com isso, eu consigo fazer construções muito poderosas. Então, o meu nome, esse daí é o meu site. Se você quiser mais informações sobre os vídeos. E essa é a licença. Obrigado. E aí, eu vou fazer o meu site.